Aqui pelo Ipiranga conquistou o acesso, agora Robson, como é que tá? Eu acredito que no final do jogo o coração disparou, a Adriana foi lá em cima, já passou, comemorou, agora é só se preparar pra grande decisão, mas queria que você falasse um pouco também dessa trajetória do Ipiranga até chegar a essa grande semifinal e garantir a classificação pra grande finalista, Robson. Boa tarde a todos aí que estão curtindo a RP Esportiva, estamos muito felizes, eu como Robson aqui, vice-presidente do Grêmio Ipiranga, estamos felizes aqui por vocês estarem aqui, Tá agradecendo, tá agradecendo. A Pereira, com toda a sua equipe sempre aqui nos prestigiando, estamos felizes, eu como estou aqui há 40 anos, 40 anos aqui, comecei no Juvenil, Júnior, Campo Era de Terra, chegamos aqui a vice já da Módulo Amarelo que era, então tive uma passagem aqui e hoje estamos felizes de estar numa final. E pro ano que vem a gente tá na Série A, então agradecer a todos aí, agradecer a torcida, agradecer aí os diretores, o presidente nosso aqui, o Japa, o time, os nossos atletas, que é complicado fazer um time amador, sem dinheiro, mas nós chegamos, chegamos, estamos aqui na, né, pra ano que vem, tá curtindo uma Série A aí e pode ter certeza que vai ter muita surpresa e pra essa final a gente vai com um time forte, pensamento sempre positivo, obrigado aí pelo, né, pelo apoio que vocês sempre estão dando no Esporte Amador aqui na Suburbana e estamos felizes, agora vamos curtir esse momento aí. Diga, Pereira. Se conseguir passar o fone, eu quero dar os meus parabéns pessoalmente, Pereira. Pereira quer dar os parabéns pessoalmente pra você, Robson, então você vai ter que colocar esse fone que o Pereira vai fazer alguma, alguma consideração pra você também aí, Robson. Tiazinho do céu, tô emocionado aqui, tenho um carinho gigantesco pelo Urano, tem um, você sabe o carinho que eu tenho pela equipe do Grêmio, não tenho camisa do Grêmio Ipiranga ainda, mas tô muito feliz, de um lado eu tô triste aí pela equipe do Urano, porque abraçou a RB Esportiva, tem que deixar claro também assim, que eles nos abraçaram também já desde o ano passado, com jogos aqui mesmo, né, nas decisões e hoje também junto com o Ipiranga, pela parceria que tem com o Co Robson, com o Vandel, com o Anderson, com todo o rapaziada que vem aqui, os atletas, então eu tô emocionado, tô feliz da vida por você, pela equipe do Grêmio, só quero dar os parabéns mesmo e até deu essa cara pra nós aqui, que o João Leitão, lá no céu, tá feliz comemorando, então eu tô aqui comemorando também junto com você e essa classificação, triste com o acesso, infelizmente é um só que sobe, né, mas eu tô muito feliz aí pela felicidade tua, felicidade da torcida do Grêmio Ipiranga, então fica meus parabéns aí, sem palavras, não precisa nem falar o que eu quero falar, tanta emoção que eu tô hoje aí, garotinho, parabéns, Robson. Olha, Pereira, eu que agradeço aí, né, pelo acesso agora aí que nós estamos subindo, aqui tem uma história de 40 anos, eu sou cria do João Leitão, né, comecei aqui, você sabe que tinha uma passagem colorada, Atlético Paranaense e saí daqui, desse campo, né, esse campo aqui saiu já alguns frutos daqui, alguns jogadores que passaram aí pelo profissional e hoje nós vamos comemorar, né, com muita alegria, claro que foi muita luta, você sabe que o nosso time aqui, nós não temos patrocinador, a gente, tudo que a gente faz aqui de coração, mas hoje nós estamos sendo abençoado, né, pelo trabalho, né, que tem sido lá atrás, o Japa tá com com a gente aqui há alguns anos, Ivandel, Copinho, todos aqui, todos, né, desculpa se eu vou esquecer de algum aqui, mas todos aqui, aqui é uma família Ipiranga e nós só temos a agradecer, agradecer a tua equipe que sempre tá presente, né, aqui é um campo humilde, mas vocês sempre tão aqui fazendo aqui acontecer, vocês fazem acontecer, vocês fazem a diferença, o nosso nobre está sendo levado aí pra Série A agora com vocês aí. Muito obrigado, Deus abençoe aí, Pereira. Só completando, antes de encerrar ali, agradecer aí por nós ser, é, deixar essa oportunidade de nós ser a primeira imprensa a inaugurar a cabine nova de transmissão, então eu fico feliz de agradecer a você, ao Copinho, que nos auxiliou aqui, até com água do Copinho, trouxe aqui água pra gente, então, é, agradecer aí. Vai ficar na história marcada do Pereira, do Valdir e do Amaury aqui, é, a gente foi a primeira imprensa a transmissir com imagem na nova cabine aqui, com esse esforço que vocês fizeram, então, mais uma vez, obrigado aí. Aí eu que agradeço, eu que agradeço aí, Pereira, porque você sabe que nós estamos aqui, né, uma luta, uma luta constante aqui, né, quero agradecer a todos vocês aí, né, agora nós vamos ali, é, tomar aquele chope, né, aquela cerveja, vamos pra resenha né, e muito obrigado, Pereira, e hoje eu queria que você mandasse os parabéns pra minha prima, é uma guerreira, a Silvana, a esposa do Copinho, né, é a família Cardoso aqui, que faz um tempo que também tá aqui no Grêmio Ipiranga, e hoje é aniversário dela, da Silvana, os parabéns pra ela. Ah, fica meus parabéns pra Silvana, né, é, o rei do treveiro, né, garotinho, não podemos esquecer do treveiro, o show de bola, então, é aí, ó, fica nossos parabéns de toda a equipe da revê esportiva aí, a Silvana, e ao Copinho também, nosso parceiro, obrigado, o homem que espere a cerveja, a cerveja mais gelada na suburbana é aqui com o Copinho, né. Hoje é por conta do Copinho. Opa, show de bola, valeu. Beleza, obrigado a todos aí. Valeu, muito obrigado, Robson, vamos aproveitar e comemorar agora, é uma pergunta que eu acho que cabe nesse momento, é, tem ainda as duas partidas da grande decisão, mas o que esperar do Ipiranga, então, pro ano que vem, Robson, dá pra adiantar alguma coisa ou vamos dar uma esperada? Sim, nós já temos um projeto aí, claro que primeiro a gente tem que alcançar, né, nós estamos na série B aqui, agora estamos praticamente já na série A, mas ainda tem mais um jogo ainda, né, e vamos tentar finalizar sendo campeão. Sendo campeão, daí nós vamos dar sequência pro ano que vem, nós temos muitas parcerias que querem vir pro Grame Ipiranga, até mesmo pra gente tentar fazer um campeonato, é assim, da altura dos times que já estão na série A. Robson, muito obrigado, vamos lá, vamos comemorar. Garotinho, grava uma palavrinha aí, você também, seu nome? É, Arthur, é. Arthur, tá feliz demais pelo jeito, Arthur? Claro, tipo, eu sofri lá em 2013, né, porque eu tava lá contra o Vila Aure, desde os tempos de Ruligado, né, tipo, infelizmente não conseguimos acessar aquele ano, né, mas eu posso falar que vi pela primeira vez o Ipiranga, tipo, muitos dos meus amigos, eles não gostam de futebol amador, essas coisas, eu sempre, tipo, tento falar, vamos lá dar uma força pro Ipiranga, então, foi lindo de ver o Ipiranga subir esse ano, então, sempre pro meus irmãos, é, é, presidente e fundador dos Ruligadas, Giló, conhecido como Rodrigo e Diego, que eles me inspiraram nessa paixão, porque desde criancinha, né, desde os sete anos aqui convivendo em Ipiranga, já fui no campo do Capão Rarras, Vila Aure, aqui até no Elba, né, então, é, uma felicidade imensa, também quero agradecer a nosso presidente Camila, né, que me acolheu como, como pode dizer, né, um filho, né, é, então, só agradecer a nosso, todos os jogadores, principalmente o Moura, o Juliano, que deram a vida pelo Ipiranga, o Japa também, então, todo mundo tá tipo, parabéns e será ano que vem, né, só pra ficar hoje, só pra estar, então, vamos, Ipiranga. Trieste, Iguaçu, Pilarzinho, Novo Mundo, que aguarde Ipiranga, é isso mesmo? É, o Pilarzinho, pode esperar, o Ipiranga vai chegar, maravilha, valeu, opa, mais alguma coisinha? Queria agradecer também, tá presente aqui, umas lendas, que começaram tudo isso, o futebol do Grêmio Ipiranga, que é o Jorjão, é o Amauri, é o Inácio, são algumas lendas que já estão muitos anos aqui no Ipiranga, hoje estão prestigiando também, meu abraço, e essa classificação é pra eles, tem o Laguna também aqui, que você faz presente, também é cria aqui do Ipiranga, e a todos os jogadores que sempre tiveram aqui conosco aqui, muito obrigado, Pereira, obrigado à RP Esportiva, estamos juntos, e pra Série E estaremos juntos aí, incomodando aí, pode ter certeza, Pereira, um abraço. Maravilha, Robson, mais um mês, muito obrigado, vamos lá, vamos comemorar, porque daqui a pouco tem o pagode, né, só passar o fone pra mim, hein, Robson, que eu vou finalizar a nossa transmissão, então, ok? Valeu, muito obrigado, Robson, até mais. Robson, então, vice-presidente...